O Poder da Fé A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, narra o encontro entre Jesus e um oficial romano que, ao demonstrar uma fé admirável, intercede por seu servo gravemente doente. Vamos refletir sobre esta passagem abordando seus aspectos mais profundos. Logo no início da passagem, somos apresentados a um oficial romano, figura de autoridade e prestígio no contexto do império. Ele tinha um servo a quem estimava muito, demonstrando sensibilidade e empatia, algo em comum para sua posição. O fato de ele procurar ajuda em Jesus revela não só o seu desespero, mas também a sua abertura para reconhecer a limitação de seu poder humano. Sua decisão de não ir pessoalmente, enviando anciãos judeus, já mostra uma atitude de humildade. Ao pedir ajuda a Jesus, os anciãos judeus justificam o pedido enfatizando que o oficial romano merecia esse favor, por sua benevolência em relação ao povo judeu, chegando até a construir uma sinagoga. Eles utilizam argumentos baseados no mérito e nas boas ações do oficial, algo que contrasta com a lógica do Evangelho, onde a graça de Deus não é conquistada por obras, mas oferecida gratuitamente. Isso revela o modo como muitas vezes as pessoas entendem o favor divino como algo a ser conquistado. A verdadeira fé do oficial, no entanto, não estava fundamentada no que ele havia feito por merecer, mas em sua confiança no poder e na autoridade de Jesus. Sua mensagem, enviada por amigos, surpreende profundamente. Não sou digno de que entres em minha casa. Aqui, o oficial revela uma compreensão espiritual que muitos israelitas, familiarizados com as promessas messiânicas, não tinham. Ele reconhece a majestade de Jesus e sabe que o simples ato de sua palavra tem poder. A confiança do oficial no poder da palavra de Jesus é central para esta passagem. Ele compara a autoridade de Jesus com a sua própria experiência de comando, na qual suas ordens são cumpridas de imediato. Esta analogia mostra que ele acreditava que a autoridade de Jesus não estava limitada ao contato físico, mas que sua palavra transcende espaço e tempo. Essa percepção nos ensina sobre o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Ela é suficiente para transformar qualquer situação. Esta afirmação é uma das mais fortes elogios que Jesus faz a alguém em todo o Evangelho. Ele não apenas reconhece a fé do oficial romano, mas o coloca como exemplo diante da multidão. Isso nos faz refletir sobre a natureza da fé. Não se trata de pertencer a um determinado grupo religioso, mas de confiar verdadeiramente no poder de Deus. O oficial, mesmo sendo gentil, demonstrou uma fé que muitos judeus ainda não haviam manifestado. O resultado dessa fé é a cura do servo, realizada à distância, apenas pela palavra de Jesus. Este milagre nos ensina que não há barreiras para o poder divino. A distância física não é um obstáculo para a graça de Deus agir. Isso nos convida a confiar plenamente no poder de Cristo em nossas vidas, mesmo quando não O vemos ou sentimos Sua presença física. O oficial romano acreditou sem ver, e esse é um chamado para que também possamos confiar na presença e ação de Deus, mesmo quando Ele parece distante. Esta passagem oferece profundas lições para nossa caminhada de fé. A humildade, o reconhecimento da autoridade de Cristo e a confiança no poder de Sua palavra são elementos fundamentais. Além disso, ela nos desafia a superar preconceitos e perceber que a fé verdadeira pode surgir onde menos esperamos. A resposta de Jesus, a fé do oficial romano, nos recorda que Deus olha para o coração e não para as aparências, títulos ou méritos humanos. Que possamos aprender, com este exemplo, a viver uma fé sincera e confiante, sabendo que o poder de Deus não conhece fronteiras. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. Beijos da Tia Alessandra.